As inscrições são para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio e de graduação do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, Campus Coronel Vivida. Aqui em Coronel Vivida nós dispomos de dois cursos técnicos de nível médio, o curso técnico de administração e o curso técnico em cooperativismo e cada um deles oferta 40 vagas. Nós temos acompanhado via sistema o ritmo das inscrições, temos uma procura já bastante boa, então a gente pede para o pessoal interessado que entra em contato conosco. Nós temos um sistema de cotas também, Júlio Simari, importante frisar. O IFPR é uma instituição inclusiva que tem essas políticas afirmativas como um dos seus pilares, então é muito importante que o aluno, enfim, o candidato, não fique com dúvidas na hora de se inscrever, porque caso ele não consiga depois comprovar que faz parte de uma determinada cota, ele vai para o final da fila daquilo que a gente chama de ampla concorrência, aquele aluno que não é cotista, ou seja, muitas vezes a chance dele ingressar na instituição diminui. Para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, as inscrições ficam abertas até o dia 1º de novembro de 2024, com custo de R$ 30,00, e os candidatos têm até o dia 25 de outubro para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Para o curso superior, o período de inscrição vai até o dia 17 de janeiro de 2025. O custo das inscrições é de R$ 50,00, e a solicitação de isenção da taxa pode ser realizada até o dia 15 de janeiro de 2025. Hoje em dia, eles são separados porque nós temos, além dos cursos técnicos de nível médio, também o curso superior, então são processos distintos. É importante frisar também, Jusce Mari, que nós tivemos uma mudança bastante considerável na forma de ingresso na instituição. Então, até o ano passado, nós tínhamos prova, prova para o ensino médio e vestibular para o ensino superior. Hoje em dia, então, o sistema modificou-se, em virtude de que a prova é muito custosa. O IFPR está em 26 cidades do Paraná, então sai muito caro fazer uma prova ou vestibular, enfim, nessas cidades todas. O curso de Tecnólogo em Gestão Financeira tem 40 vagas disponíveis. Conforme o edital, para o ingresso, será considerada a nota do Enem dos últimos 10 anos. O diretor-geral do IFPR Campus Coronel Vivida, Paulo Fortes, ressalta. O candidato à vaga vai escolher qual nota prefere indicar do período de 10 anos para concorrer à vaga do processo seletivo. Os detalhes estão disponíveis no site ifpr.edu.br barra coronel ifem vivida barra inscrições. E também nas mídias sociais do campus. Há exemplo dessa informação. Para os cursos de nível médio, serão consideradas as notas das disciplinas de português e de matemática do sétimo e do oitavo anos do ensino fundamental. Então, nós faremos análise de histórico escolar. Inclusive, aquele candidato que fizer a inscrição, ele já precisa enviar no ato da inscrição o seu histórico do ensino fundamental. E como o ano letivo 2024 não vai ter terminado, ou seja, esses candidatos que estão no nono ano não vão ter concluído, no nono ano, então por isso só sétimo e oitavo anos do ensino fundamental.